No universo da Fazenda 15 da Record TV, Camila Simeone está demonstrando uma resoluta determinação em conquistar o coração de Shai. Após ter sido até mesmo acusada de importunação, a empresária não desiste e persiste em suas tentativas de se aproximar do peão. Na noite de sexta-feira, dia 20, os telespectadores puderam testemunhar diversas investidas de Camila, enquanto Shai, por sua vez, parecia habilidosamente esquivar-se de suas investidas. Em um dos momentos flagrados pelas câmeras do Play Plus, Camila pareceu ousar ao empurrar de leve o pé no atributo do peão, que prontamente procurou se desviar, revelando um clima descontraído entre os dois. Em meio à agitação da festa de A Fazenda, a participante mineira também compartilhou com Jenny Miranda seu interesse por Shai. Embora tenha aproveitado para tecer algumas críticas sobre sua postura, esses estrangeiros são todos uns frouxos. E mais, um recente incidente controverso envolvendo Jenny e W.L. Guimarães agitou as redes sociais, desencadeando uma onda de críticas. Enquanto os participantes do programa se acomodavam em seus beliches, Jenny e W.L. Guimarães tiveram um desentendimento acalorado. Jenny, segurando uma blusa, desferiu golpes em seu colega de confinamento. Este incidente provocou uma série de debates online, especialmente à luz de eventos anteriores, como a expulsão de Raquel Sheerazade por um alegado ato de agressão contra a mesma influenciadora digital. As imagens do conflito entre Jenny e W.L. Guimarães se espalharam rapidamente pelas redes sociais, ganhando destaque em páginas dedicadas a reality shows. Nas sessões de comentários, muitos internautas, ainda indignados com a expulsão de Raquel Sheerazade, exigiram que a Record TV tomasse a mesma ação em relação à Jenny. Acesse o nosso site www.grimmarães.org.br